Salve rapaziada, tá começando mais um vídeo para o canal, para quem me conhece, eu sou o Vitor Parreira, se você não é inscrito, seja muito bem-vindo e vamos junto. Rapaziada, estou saindo agora de casa, já são 6 horas da manhã, eu acabei de acordar, estou morrendo de sono, tomei um banho e já vamos sair, vamos para Balneário Camboriú, galera. Vamos de Civic S Turbo, vamos com o Veyron, se Deus quiser, meu carro vai chegar lá tranquilamente também, porque todas as viagens que eu fiz até hoje, graças a Deus, chegou rodando, voltou rodando. Vai para Londrina, volta, vai de novo, volta, vai para a praia, volta, vai para todos os lugares e hoje eu vou fazer a primeira viagem indo para Balneário Camboriú de Civic S Turbo. Esse rolê vai ser bem da hora, então vem acompanhando que eu vou encontrar todos os meninos lá, os meninos estão todos indo com os carros esportivos também, eu, obviamente, quero ir com o meu também, com o Civic S.I. Vamos ver se a gente consegue dar uma acelerada com eles, eu entimo o Renato, o Renato está indo com o GTR, vamos ver se o GTR dele é mais forte, então vem acompanhando esse rolê que vai estar bem da hora, valeu. E aí, rapaziada, olha que carrinho bonito, tá sujo já, vamos embora, tô levando uns travesseiros aqui, ó, por quê? Vamos bancar um concha, né? Ficar 6, 7 horas na estrada vai cansar, então vamos colocar o travesseiro ali para doer menos. Galera, já estou na estrada aqui, olha o trânsito que está do outro lado, tá louco, 6 horas agora, câmbio forjado, barulhento, vamos embora, banco concha, confortável não é muito não, mas vamos que vamos. Peguei um trânsito agora há pouco, tá louco, e agora está do outro lado ali, ó, partiu, Balneário. E aí, galera, até demorei para filmar para vocês, até desliguei o carro, uma viagem que o Enzo fala que dá 6 horas, tá bom, viu? Olha lá, estamos parados aqui mais de 15 minutos já, não sei nem porquê, mas mais de 15 minutos parados, vamos esperar, né? Olha a louco, olha a fila que está lá atrás. A galera cozinhando, olha lá no retrovisor lá. Olha a louco, vamos esperar e bora. Aí, galera, mais de uma hora aqui já até sair do carro, porque não está dando não, viu? Tá tudo lá embaixo, tá tudo travado lá, ó. Parei o círculo aqui, está demorando para liberar, se a gente está ligado o trânsito, está para lá, para trás. Aê, agora se liberou, estava, não sei, acho que era acidente que tinha na pista, mas acabou de liberar, não está nem trânsito, vai entender. Bora, então, pouco estamos lá em Balneário. Aí, rapaziada, acabei de chegar aqui em Balneário, para vocês é rapidão, né? Só no vídeo, mas para mim foi demorado, hein? Mais de sete horas de viagem, muito trânsito, fora aquela hora que fiquei parado na estrada. O Civic está aqui já, vai lavar agora. Encontrei meu parceiro aqui no caminho. E aí, irmão, só de boa? Mano, você deu uma salvada ali. Eu falei, ô, preciso lavar o carro em algum lugar. Achou, né? Já achou, já. Estava fechado os outros lugares ali, falou que vai dar uma lavada agora. É, galera, acabei de chegar de viagem, sabe como que é, né? Para vocês aqui no vídeo, nem parece tão sujo, mas está sujo. As rodas quando lava, fica brilhando agora com a preta. Deixa o bichinho esfriar um pouco, né? Está muito quente de estrada. Não tem como. Pegar sete horas de estrada, carro turbo, velho, esquenta tudo. Então, agora está... Deixei aberto aqui para dar uma resfriada. E é isso. Vou lavar o carro aqui agora. Daqui a pouco, trombar os meninos. Rapaziada, já é outro dia, já, dormi. Estava muito cansado ontem. Vocês viram aí? Nossa, viagem cansativa. Moleque, já estão aqui, já, ó. Estão ventando. Vamos dar um rolê agora com as caras. Olha o Léo Camaro, Renato GTR, Marcio Conto Camaro. Bora. Pô, deixa eu entrar atrás. Aí, rapaziada, a gente estava dando um rolêzinho. Aí, viemos aqui agora, colocando o GTR do Rio para lavar, mano. Olha que louco. Pô, o carro limpo é diferente, hein? Olha o do Renato, está bonito, hein? Com a roda preta, a configuração está bem da hora. Muito louco. Vai lavar o carro aqui agora. Quer dizer, já lavou, né? Agora vai secar e tudo. Vai ficar bala. Aí, rapaziada. GTR limpo. Civic limpo. Estamos dando um rolêzão pela cidade aqui. Se o Renato entrar na BR, ele vai ver só, viu? Mano, de verdade, o GTR é bonito. Da cidade andando, hein? O negócio é muito largo, rapaziada. O que faz de barulho é muito, muito louco. Onde passa, todo mundo olha, velho. Não tem como não olhar. Olha. Olha o Marcio de Camaro ali também. Marcio acelerando só, olha lá. Aí, rapaziada. Chegamos na Speedway aqui, vamos dar um rolêzão. Correr. Vamos ver. Vamos ver. O que é isso? Galera saí do Drift já, nossa hoje foi cansativo viu, vocês assistiram o vídeo aí vários dias já passando, agora estou dando um rolezão de Civic aqui Por Balneário, aqui na Avenida Atlântica, olha o rolezão do campo forjado já Faz barulho hein Então galera, explicar um pouquinho da viagem aqui pra vocês, foi o seguinte Vim aqui pra Balneário, tudo né, andei com o carro, mostrei aqui pra vocês, na estrada, cansativo, muito trânsito Que não tem jeito, saí de São Paulo e até Balneário de carro, pega trânsito mesmo, Reds Bintencur, muito caminhão Foi que nem eu falei pra vocês aqui no vídeo, pra vocês foram só um corte, mas eu demorei bastante Aí chegou aqui, os meninos estavam gravando os vídeos, tudo, acabou que enrolando mais, eu acabei não gravando muito Porque além de estar curtindo, os meninos estão gravando também Então rapaziada, eu tava curtindo com eles aqui, e eles estavam gravando outros vídeos também Então eu acabei não gravando muito pra vocês aqui Mas agora eu tô mais de boa, cheguei em Balneário, vou gravar bastante vídeo pra vocês aqui Filmar os carros também Mano, tem muito carro da hora aqui nesse lugar, viu Tem bastante carro da hora Não sei se você já veio aqui pra Balneário, mas se você nunca veio pra cá, vale a pena, viu Porque aqui é um rolê da hora demais, velho Olha essa praia que louca É que tá noite já, cansativo, tá bem tarde Não gravei muito drift pra vocês, porque foi na correria, os meninos estavam andando também Eu fiquei pouco tempo lá, eu só fui lá rapidão, andei, dei uma voltinha no carro, tudo E já saí, tava muito calor, falei, ah, vou pegar uma prainha, né, ficar de boa Tô curtindo as férias aqui, galera, final de ano sabe como que é, né A gente curte bastante Minha noiva veio pra cá também, então eu tô curtindo com ela bastante Vou mostrar pra vocês ali na Barra Norte como que é Balneário Aqui é Barra Sul, aqui é bem mais tranquilo, não é tanta loucura Mas vou mostrar pra vocês lá na Barra Norte como que é que é um pouco mais cheio Se bem que acho que hoje não vai tá cheio, mas vamos passar lá Tô no rolêzão de Civiczão mesmo, aqui pro Balneário Aí galera, aqui começa já a Barra Norte, já é bem mais cheio aqui É muito engraçado, lá na Barra Sul não tem tanta gente Mas aqui na Barra Norte já começa a ter bastante, fica lotada a cidade E galera, deixa nos comentários aí, vocês curtem um vídeozão mais naturalzão assim, ó Tipo dando um rolêzinho de carro aqui pela cidade Algo mais natural assim, né, tipo sem muito corte, sem muito nada assim Deixa nos comentários o seu feedback bom pra mim, pra eu saber Se vocês curtirem, tipo dando um rolêzão de carro aqui Eu faço mais também esse tipo de vídeo Ó, dá uma raspadinha ali na lombada ali, hein Aqui tem muita lombada aqui na Avenida Atlântica Eu gosto de mostrar também pra vocês, né, como que é Tipo, muita gente nunca veio pra Balneário Não sabe como que é aqui, aqui é muito bonito Vale muito a pena vir Então eu gosto de mostrar isso aqui também pra vocês Deixa nos comentários, vocês vão me ajudar bastante, fechou? E amanhã eu volto com vocês aqui e finalizo o vídeo, valeu! Rapaziada, vocês já viram aí, ó Já cheguei aqui no apartamento novamente O apartamento que a gente tá ficando O Coronado tá ali, inclusive, tá no carro Galera, foi tipo, muito louco esse vídeo aqui que eu fiz pra vocês Porque cada parte tava no lugar, já passou vários dias E eu fiz tudo em um vídeo só e alguns cortes Porque a gente tá curtindo também, tá dando rolê Os meninos tão gravando e tudo Então eu acabei aqui fazendo vários dias o vídeo, fechou? E é isso, rapaziada Tô em Balneário então, tô com os meninos aqui Tô se divertindo pra caramba, se vi calta aí Já falei, ó, primeiro link na descrição Esse carro pode ser seu Veio rodando pra Balneário Vai voltar rodando também Tranquilamente, um carro que dá pra usar tranquilo Todos os dias Eu uso todos os dias o Civic Viajei mais de 650km direto, sem parar Só parei pra abastecer Inclusive, veio em dois Acho que foram dois tanques e meio, na verdade Eu gastei 540 reais De 560 reais de combustível pra chegar até aqui Ele é 100% no álcool Não é um carro gastão na estrada Até que é um carro de boa E é um carro com mais de 750 cavalos Então, vai lá Primeiro link na descrição Esse carro pode ser seu Não é só propaganda Eu uso o carro e mostro Eu provo que eu uso todos os dias E o carro funciona Fechou? E é isso, rapaziada Espero que você gostou desse vídeo Se você gostou, deixa o like e compartilha Se você não me segue no Instagram Me segue lá no Insta Porque muita coisa que eu não posto aqui no YouTube Tô postando no Instagram Rolê dos Torques dos Amigos e tudo mais Fechou? Até nóis, abraço Valeu Falou Tchau 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 Tchau